É ano de eleição e neste momento ocorrem discussões sobre uniões, fusões e federações partidárias. Parte disso ocorre para o fortalecimento de candidaturas para tirar Bolsonaro do poder. Mas um fator pesa também nesta balança, a cláusula de barreira que pode decretar o fim de alguns partidos políticos. Tem inclusive alguns bem famosos correndo risco. Confere aí. Em 2017 foi aprovada a cláusula de barreira, uma forma de reduzir o número de partidos no Brasil. Na época existiam 35, o que obviamente fazia com que muitos partidos sejam praticamente de aluguel, sem posicionamento e funcionando na base das negociadas. Claro que a ideia, obviamente, não foi exatamente só essa. E muitos também votaram como uma forma de fortalecer partidos maiores com o desaparecimento ou enfraquecimento de siglas menores. O ponto é que a lei decretava uma série de objetivos para serem alcançados entre 2018 e 2030. Em 2018, os partidos tinham que ter nas eleições para deputado federal pelo menos 1,5% dos votos válidos distribuídos ou ter pelo menos 9 deputados distribuídos em 1 terço das unidades da federação. Já para este ano, o nível ficou ainda mais difícil. Os partidos precisam alcançar 2% ou pelo menos 11 deputados também distribuídos em no mínimo 9 estados. Para 2026, isso sobe para 2,5% dos votos ou 13 deputados e em 2030 para 3% ou 15 deputados. Lembrando que isso tem que ser pelo menos em 9 estados diferentes. A medida já gerou uma redução de 35 para 33 partidos após a eleição de 2018. O PCdoB incorporou o PPL e o Patriota incorporou o PRP. Alguns outros tiveram que encarar eleições municipais em 2020, sem tempo de TV. Isso resultou em uma redução do número de partidos nas câmaras. Em 2017, 50% dos municípios tinham pelo menos 6 partidos com representação nas câmaras de vereadores. Já após as eleições de 2020, somente 18 tinham isso. Além disso, o número de cidades com mais de 10 partidos nas câmaras caiu de 518 para 253, ou seja, menos da metade. Essa situação, somada ao aumento na exigência da cláusula de barreira, que deve atingir desta vez mais partidos, deve fazer com que mais fusões ocorram no futuro ou alguns partidos fechem as portas. Só para ter uma dimensão do risco de alguns partidos, basta observar o percentual de votos válidos que as siglas tiveram nas eleições municipais. Claro que é um pleito diferente, muitos nomes de peso que tentaram no executivo em 2020 vão vir no legislativo, que pode impulsionar votos, mas dá para ter uma noção de como o partido chega para esta disputa. E dos 33 partidos que disputaram as eleições em 2020, 16 não alcançariam a meta e 3 estariam muito próximos do corte. Esta situação faz com que PCdoB e Rede, por exemplo, debatam se farão uma federação com o PSOL, o PDT ou PT. Faz também com que o PSOL tenha que calcular se vale ter bolos como candidato ao governador de São Paulo ou venha para deputado federal para ajudar a atingir os 2%. Com as perdas de Marcelo Freixo, que foi para o PSB, e Jean Wyllys, que apesar de ter aberto a mão do posto, foi eleito pelo PSOL, o partido pode ver uma perda caso não utilize bolos. Além desses partidos, mais à esquerda, não seria surpreso ver outras siglas, como PRTB, Patriota, PSC, entre outros, mais à direita, também formando alguma federação. Ou então, correm riscos sérios de desaparecerem nos próximos 4 anos. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam e assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu!